Salve quebrada, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas e mano, eu quero convidar você para colar com a gente lá na live do Nacional de 2020, mano, que vai ser agora dia 21 de novembro, 21 de novembro de 2021, nós vamos estar rimando o Nacional de 2020, tá certo isso? Tá certo, pode colar com nós que isso não é reprise, isso não tá atrasado. E a gente vai tentar sentir a energia de vocês, porque não vai ter plateia, então cola com nós, mano, que o bagulho vai ser ao vivo e ao live. Demorou? Tamo junto, é nóis quebrada. A TH representando o Brasil, agora olha só quem diria, pode jogar outro beat que agora ele vai ver o que é a alegria da galera, chegando logo em pera. Aí, olha, ele tá arrependido, olhando pro além, porque mandou speed flow e não acrescentou nada na vida de ninguém. Aí, moleque, é um capacho, claro que depois dessa bosta cê vai ficar e cabisbaixo, ainda mais depois que eu te mandar lá pra baixo, porque seu freestyle cê chega e pensa que é macho. Só que, olha só, pode pá, é o hype, hoje eu vim te desbancar só com a minha vibe. Quando é se o hype sabe que eu sigo no discurso, até porque eu posso tá lá embaixo que se foda eu vou ter um maior impulso. Cê falou de speed flow, mas cê não teve o mínimo compromisso, cê que falou no segundo hard, você que pediu por isso. Então fica tranquilo, né mano, sabe que eu sigo agora improvisando, Nicola volta que tá te matando, tô rimando e tu tá falando. Essa é a nossa diferença nos raps fáricos, um faz caras e bocas e se afoga, e cobras e lagartos. Fui eu que pedi, aí você não esconderia, e o penhasco se eu pedisse, você se jogaria? Claro que não, moleque, porque cê não manda bem, é fácil falar isso quando o assunto te convém. Ei, sabe que eu chego mandando nemano, e as rimas se opuseram. Só que você não atacou, por isso que eu deslizo, também não trago decorada, mato no improviso. Um MC aqui que vai sair no prejuízo, TH está aposentado, isso é só um aviso. Pra esse menino que não entendeu, você é genuíno, representa logo o monstro do museu. Que compareceu, e te ensina a ter humildade, pois você reclamou, mas não teve capacidade. O monstro do museu, olha só a pegada, você tá querendo dizer isso pra rapaziada. Irmão, aqui cê não se cria, cê quer falar de museu com todos fechados em plena pandemia. Vocês ouviram essa? O monstro do museu, o que será que com a adicção dele aconteceu? Não é por nada, você não apareceu, te bato no nacional, na aldeia e coliseu. Não é isso irmão, por que cê não entendeu o proceder? De um lado uns diz que são, do outro os que nunca vão ser. Então, irmão entende, essa é que é a união, chegando e com certeza a rima é consideração. Engraçado que ele disse que de um lado é os que diz que são, minha realidade vai virar tua ficção. Por isso que você entende que eu sou brutal, ele queria ser, eu sou campeão nacional. Ah, não tem essa, sua rima não tem rédea, fala de ficção com essa rima de comédia. Irmão, cê tá ligado, aqui é o boteco, você tá fraco, desligou o tico e não tem o teco. Você rimou bem, mas que tragédia, devia ter estudado, pesquisou versos na Wikipedia. Acha que a rima cê contém? Agora que eu ganhei o terceiro round, cê vai reclamar com quem? Fechou, que fechou, muito barulho para essa batalha, família. O bicho pega, o bicho pega, que o bicho pega. Vou ligar o 5-6, alô atendente, tem dois votos aqui mandando o rima pê. Então, parceiro, agora eu chego no rap, ligo o 9-1, traz dois caixão, um religioso e um dar e rap. Pega aqui no argumento, o cara chega agora e quer falar aqui de 10 mandamentos. Mano, eu tô com fieis, 10 mandamentos, sua barriga é mais pesada do que a fé de Moisés. Cala a boca aqui, eu vou falar a verdade, 10 mandamentos, 10 não é nem o que você tem de idade. Pega aqui, eu tô puxando gritos, só tava esperando o beat chegado, também tem uma família, é só olhar pro lado. Cuidado, você é filho, e olha o descarrega ainda que tirou desse túmulo. Olha, peraí mano, esse é o vestado, eu tenho a mesma família, mas você é adotado. Aí, você sabe que esse é o interrúdio, a tua família é o beat que paga teu expulso. Se me tira, tem que ir embora, gravando o Manu. Lá no Cid gravando eu nem tô, mas pelo MEC tem o respeito e também tem o amor. Sabe por que você se sente assim, tô perseguido? Porque eu sou o adotado, mas virei o preferido. Demorou, 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 demorou. Olha só, parceiro, essa aqui é parada. Você não é pregínio, você não leva nada. Não adianta, parceiro, é sec, minha parada. Ficou lá com ele pra você ganhar mesada. Esse papo é pequeno, empresta o nacional pra ver se ele chora menos Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a parafala Eu tenho Dudu e Edu, e agora meu mano eu espero Falou que nem é igual Dudu e Edu, mas Chico Cê é duro pra caralho, mas é doce igual barba de caramelo Ai, tô puta que pariu, faz um tempo que eu não falo Com meus mano, ou eu falo com o Brasil Esse cara é muito chato, pode pá, era um caramelo, mas mandaram cueca melada pra cá Nada a ver, tá ligado nessa, você vai se fuder Falou de parafal, eu não fico descalço, meu flow é parafal, pá, 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 parafalso Tá ligado, então entende o que eu te digo Com meus mano, qualidade eu carrego Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego Amasso você, suas rimas e seu ego Cês entenderam o parafalso, eu entendi bem alto O que você falou, é para, parafalso Tô me movendo bem, você tá tudo davado, eu acho que funcionou Ai, que triste, triste, cê põe o dedo do Richard Gizzei no beat Ô Grauk, vê se eu te ensino Calma que o Dudu rimando, porque só é quatro, fit Não funcionou porque o falso tá andando Tá ligado, mano, nessa eu vou descolachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado, tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma, meu caralho Cê quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia Não fala a verdade, pra todo brasa Eu falo em mal de você, porque é um playboy Me repete o dia que eu dormi na sua casa Hein? Mulher da puta mesmo Se é pra escutar, eu vou gritar Cê quer gritar, eu vou gritar Mas se é batalha, os que é porrada Fala quantas coisas que é trocar E aí, rapaziada, cês tão legal? Sem gracinha Quero entender por que o Cid Debil Mental vem com a camisinha O que que tá acontecendo, meu mano? Hoje cê comprou, não tinha tempo pra almoço Cala a boca, parceiro, deixa de ser retardado Usando uma camisinha Quem dera, a tua mãe tivesse usado Mas se eu tô aqui, isso aqui é você Já vai entender, o Egito faz 5D Tenta entender, pode filmar aí Você é uma Fred velha Cê se inscreve no Oceano Hulk pra se inscrever na Lata Velha Aí, mas tipo assim Fazendo um freestyle cabuloso, trago do Baldinho Na Lata Velha, é o We Champ Parceiro, isso aí é rap ou foi um derrame? Mas tudo bem, tem que entender Se agora eu chego aqui, parceiro Só pra poder te sofrer, em que? Não Doutor, doutor é lombradão Desculacho no passinho do robô E você vai me derrame O que que pariu? Fazendo improviso Rap é de notório, jate o paque O vídeo vai pro proerd Pra as crianças ver o efeito do crack Essa porra aqui faz barro pra você Aí, minha rima nunca atrapalha Os menores vão ver o vídeo e falar Caralho, vou fumar crack e vou ganhar as batalhas Eu não tenho disciplina Aqui tá um cara que reclama do empobar e não faz rima Já era, eu faço R.A.P Deixa só sua camisa, ela rima mais do que você É verdade, pode crer, sem caô Até porque até onde eu sei ela chegou no lugar que você não chegou Então repara, é isso que eu te digo Cê tá ligado, mano, e facilmente eu te divido Pode ir pra meu mano, cê nem brasa Mas se for papanha pro gris, eu prefiro ficar em casa Já era, meu mano Cê tá ligado, pode ter certeza, faço improvisado Eu só não fui lá e ganhei porque eu fui boicotado Ah, você prefere ficar em casa, meu chegado Até você que tá hypado vai dar papo de frustrado Então cê tá ligado, cala a boca, baba ovo Então cê fica em casa que ano que vem vou de novo Vai de novo não, meu verso entendeia É muito nini pra você ganhar uma aldeia Imagina um nacional, o verso é bacana Frustrado é o caralho, trabalho 14 dias por uma semana Eu ganhei só uma aldeia, meu chegado 25 chamado de playboy, eu perdi roubado Então repara, mano, aqui na moral Cê tem 30 paulista, eu tenho um mundial Eu não sei o que, eu perdi roubado Que engraçado, quem é que tá dando um papinho de frustrado Já era, mano, cê tá ligado Eu cê acostumou porque, mano, eu tô rimando E cê não rima porra, meu Esse momento do salve aqui é da hora Você vê o nosso vídeo e aí no final você vê se você recebeu um salve É como se fosse um plantio e uma colheita Por isso que o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto é pro Eduardo Almeida Satisfação, muito obrigado Essa é a minha vida, eu amo hip hop, amo rimar, amo isso que eu faço E eu nunca fico farto Por isso que depois dele o salve vai direto aqui pro Carlos Eduardo Muito obrigado Depois do Carlos Eduardo a gente vai continuar avançando Pra nós podermos abrir os campos Então muito obrigado, o último salve vai fechar com a Beatriz Santos É nóis quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até a próxima e é nóis